Vamos por aqui, vocês não otários, hein? Direta? Salve família! A minha... A minha na oficina de Gustavo Motto Aqui era o peito de salvo E é? E é? É Vai fazer esse buch todinho Aí já cai na bomba também, lá na bomba já tem Tem um colega meu que mora aqui E era morando na fila que era lá na fila Daqui? E aí, direto? Direto Pera aqui pra o atalho, velho Volta ali, volta ali, meu Uma outra volta ali Tem parro de aquele morro tudo Pera subindo nossa galeta Agora é ladeira aí Guga mora aqui, Guga, aquele doide Qual? Guga, o doide que anda legado Vê que ia passeio e tal Fala igreja Encareca Direto não? Não Vai lá no restaurante que veste É ladeira que pudei, né? Eu servi com meu carraquinho vermelho Eu dei carro em dia Por aqui? É 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 a chuva há uns 3 anos que eu passei por aqui deu uma porra, tu daqui, tu morando aqui pronto, eu fico para a lateral da mota aqui na base de um e-mail aqui vai em baixo agora vai em cima da caixa de rio e vai para a frente vai em cima da caixa de rio e vai para a frente foi né eita nego, se ferram na chuva mas tinha o rio perto hã? está perto? não sei a peça da minha moto, a lateral da chuva tá ligado? aham quando eu caí está perto ou longe? bota o freio tem a ser porque não é de um aluno eita poxa mano pegando em bomba eu pensei que está grafo que eu pegava a roupa do cara e... tem que mandar rápido eita poxa é uma estiada né? foi? um estiado né? eita poxa aqui? aqui é qualquer lugar Eita, poxa, mano. Ai, doido, hein? Nem trouxe, não. Você tem como guardar a cela aí, bicho? Tu não tá molhando muito, guarde aí. A peça vai te ar, né, bicho? Eu sei que atrasado a gente vai chegar, vô. Papel da gráfica, molhou foi tudo agora. Mas tu não tem o nome lá, pô? Tenho. Agora burrice da gente, viz, você faz viagem, tô em vão, tá ligado? Por quê? Era só ligar pra gráfica, bicho. Fazer tudo pelo telefone. É, era. Nós veio só conhecer mesmo, tá ligado? Hoje em dia não faz nada... Pessoalmente, não. É, bicho. Era só ligado, né? E aqui não tá imparando nada, né? É, bicho. Era só ligado, né? Era só ligado, né? Era só ligado, né? Era só ligado, né?